Às vezes, a gente quer muita coisa. Eu quero ser igual o Sagmeister, eu quero fazer design igual o Tio Caio, eu quero ser produtivo e eficiente igual o André Candeloro. Então é tipo, para para analisar aquilo que você realmente é bom e investe mais tempo nisso que você é bom ao invés de você ficar tentando melhorar outros aspectos que você tem mais dificuldade, mas você gostaria de ser bom, sabe? É meio vaidade. Bom dia, bom dia. Não medito, Pedrão. Não medito. O mais próximo que eu chego de meditação é no treino. Principalmente até cardio. Quando eu não estou com vocês aqui, e eu vou fazer cardio na rua, é uma meditação para mim, mas eu não tenho o hábito não de... Eu aprendi a prestar atenção na minha respiração, quando eu percebo que eu estou ficando muito ansioso, muito nervoso, mas não necessariamente de fato meditar. Já por um período da minha vida eu testei, acho bom. Mas hoje nos exercícios de respiração já são suficientes. Qual o último seriado que você assistiu? Cara, eu estou assistindo com a minha mulher. Aliás, é isso que a gente assiste antes de dormir. A gente assistiu ontem, né? Tem uma série com o Thor, o Chris Hemsworth, o ator do Thor, provando que ele é de fato o Thor. Ele tem uma série na Net Deal, onde ele se desafiou, em cada episódio do seriado, ele se desafiou de uma maneira. Então, a gente assistiu ontem, foi um desafio de força. Ele teve que escalar uma corda de 30 metros, pendurado em um teleférico no meio de dois cânions, na Austrália. Aí ontem ele fez um desafio de passar quatro dias sem comer. Aí no outro ele tinha feito um desafio que ele tinha que fazer uma prova de natação no mar do Ártico, a tipo a zero graus. Enfim, o maluco é meio doido, né? Mas, esse foi o último seriado que eu assisti. Foi ontem à noite, antes de dormir. Calma, calma que agora vocês encheram a caixinha, né? Vamos lá, você prefere Todd ou Nescau? Nenhum dos dois. Não gosto de mentir achocolatado, não. Não, 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 série favorita é uma situação que você sempre lembra e ri. Uma pessoa que foi gostar na sua vida. Tá, série favorita. Porra. Tem muitas séries favoritas. Mas eu sou, eu sou... Eu sou um filho aí das sitcoms da década de 90. Então, eu adoro sitcoms. Que a minha amiga Beatriz Guarese, do Beats to Brands, chama de série conforto, né? Então, Friends, How I Met Your Mother, Seinfeld, Two and a Half Men. Qualquer outra dessas séries que tem risada no fundo, que deixa as pessoas putas às vezes. Eu acho legal. Uma situação que eu sempre lembro e dou risada. Cara, eu dou risada das pessoas caindo, velho. Eu não sei porquê. Eu não consigo não rir. Você vejo uma pessoa caindo, você está pelando no chão. E tipo, quando é com alguém que eu conheço, isso fica mais intenso. Nossa, quando é meu irmão, então... Qualquer coisa que eu vejo meu irmão se fuder, eu não me amante de dar risada. Isso é desde criança. E quando é amigo, assim, de primeiro irmão, só de lembrar de alguma vez, eu já começo a dar risada. Uma pessoa que foi crucial na minha vida foi minha mãe, velho. Minha mãe. Minha mãe. Não planejamos ainda ter bebê, Raquel. Não sabemos a data. Porque, tipo, eu sei que minha mulher quer ter filho. Mas isso não... Ainda falta um tempinho. A gente não fala muito sobre isso. Não sei se eu me considero romântico. Cara, eu acho que eu já fui mais. Acho que talvez eu já tenha sido mais. Primeiro ano de casado, né, Pedrão? Estou me acostumando com isso ainda. De que a gente se casou esse ano. Começamos a morar junto do ano passado. Mas eu sempre me considerei um. Sou muito observador. Sempre gostei de... Demonstrar que eu sabia os detalhes. Não é tanto aquele romântico de ficar dando rosas, não. Não, é o romântico de prestar atenção mesmo. Um país que eu quero muito conhecer, velho. Ah, mas acho que a Holanda tem muita vontade. Eu não conheço nada, né? Eu só conheço os Estados Unidos. Quer dizer, conheço os Estados Unidos. Fui para Miami, Orlando. Tem muita coisa para conhecer ainda. Música preferida do momento. Música preferida do momento. Cara, eu estou escutando o novo álbum do Drake com o 21 Savage. Mas... É, no momento seria... O que me vem na cabeça é o novo álbum do Drake. Que eu tenho escutado para treinar. Bom dia. Qual cidade ou país você conheceu e mais amou? É porque tem que estar muito relacionado com a experiência, né? Tipo, o momento, o dia, como foi a viagem, quem eu estava. Eu fui para lugares lindos, mas a experiência não foi boa. Então... Cara, tem duas viagens que me vêm na cabeça. Uma foi com amigos para Buenos Aires. Alguns anos atrás. Foi muito boa essa viagem. Foi, acho que, uma... Acho que a última viagem de solteiro que eu fiz. Não de solteiro pegação, né? Porque eu já estava conversando com a Gabi, mas de solteiro que eu fiz só com um amigo. E... E a outra viagem foi com a Gabi. Para Maragogi. Uma viagem muito boa também. Bom dia, bom dia, bom dia. O que te tira do sério? Várias coisas, velho. Muita coisa me tira do sério, velho. Eu não sei... Eu acho que... Eu sou uma pessoa meio chata. Sou muito exigente. Sou muito reclamão. Eu sou muito metódico. Eu gosto de organização. Tipo... A Gabi... A Gabi, ela está ligada. Eu olho para ela e falo, mano, ela sabe que ela está fazendo alguma coisa errada. Ela está deixando alguma coisa fora do lugar. Ela está usando alguma coisa que ela não era para usar. Mas assim, tirar do sério mesmo, velho... Eu acho que é quando eu me sinto... Eu sinto que eu fui feito de trouxa, né? Que eu fui enganado de alguma forma. Eu sou... A let it go um pouco mais. Porque eu não esqueço, cara. Eu sou rancoroso. Eu tenho que aprender a ser menos rancoroso. Porque eu não esqueço. Da mesma forma que eu sou a pessoa mais leal que você pode imaginar. Se você está comigo, você está comigo. Se alguma coisa acontecer, cara. Que eu vi que você é de agir de má fé. Eu não vou esquecer e eu não vou te falar. Quais são os profissionais que você admira hoje? Vocês. Eu admiro muito mais vocês do que vocês imaginam, velho. Eu sei que não foi isso que você perguntou, tá? Mas eu precisava falar. Porque é a primeira coisa que me veio na cabeça. Eu aprendi. Eu aprendi a admirar o esforço. Sabe? Eu já não tenho muito mais aquela... Aquele negócio de admirar o melhor. Admirar o profissional perfeito. Aquele... O gênio. Eu já não... Cara, eu não vou muito para esse lado. Eu acredito... Eu valorizo muito quem se esforça. Quem eu vejo que está se mexendo. Que está brigando, entendeu? E não importa o... O estágio que você esteja, cara. Eu admiro o Carlos. Eu admiro a Eve. Eu admiro o Pedrão. Eu admiro todo mundo, cara. Porque eu vejo que vocês estão aí na batalha, velho. E é isso que... Isso que me gera admiração. Eu admiro... Eu admiro a minha mulher. E eu falei isso já várias vezes, cara. O segredo para qualquer relacionamento é admiração. Se você não tem admiração, não tem nada. Mas... Indo para uma resposta talvez mais... Então assim... Tipo... Talvez anos atrás eu falaria alguns designers ou profissionais ou branders que eu admiro. Que eu tenho, né? Tipo... Cara... Autores que eu leio, né? Que eu... E eu... Porra... É... Consumo e reproduzo, né? Todo o trabalho dessas pessoas. Mas eu acho que... Vocês já sabem quem são. É quem está na minha lista de livros, entendeu? É quem eu falo sempre. Mas... Eu admiro hoje as pessoas que eu vejo trabalhar, cara. Os designers que eu me aproximei pela internet. Tantos designers... Que de certa forma... Já tem mais experiência. Já estão em um estágio mais avançado. Quanto o quanto... Todo mundo está na comunidade comigo. Admiro... Posso dizer hoje com muito orgulho que eu tenho admiração pela maioria dos meus amigos. Né? Então... Porra... Todo... Tipo... Tio Caio... O André... A Ita... Nossa, a Ita eu pago um pausão para a Ita, velho. E hoje a gente troca ideia como se a gente fosse amigo, sabe? Então... Isso não tem preço para mim. O que te faz equilibrar os chakras? Treino. Treino pesado. Não tem nada que te tranquiliza mais do que colocar 200 quilos nas suas costas, velho. Nossa Senhora. Naquele momento que você acha que você não vai conseguir, que você vai se estourar inteiro. Aquilo ali... Equaliza qualquer coisa. Como você conheceu a Gabi aqui, né? Não, não conhecia a Gabi no Tinder, cara. Capricórnio. Nossa, olha só, Sibeli, lembra do meu aniversário, mano. Nem eu lembro quando eu te disse. Gente, eu conheci a Gabi. Essa história talvez seja interessante. A Gabi estudou no mesmo colégio que eu. A Gabi tem três anos mais nova. Ela tem três anos mais nova que eu. Então, a Gabi, mas a Gabi estudou no mesmo colégio. Eu não falei, não conversava com ela no colégio. Mas o primo dela era da minha sala e a gente era muito amigo. Muito mesmo. E depois que a gente se formou, passou alguns anos... E passou alguns anos, tipo, vários anos, sei lá, cinco anos, depois que eu me formei no colégio, terceiro ano... E eu me afastei, tipo, eu... Esse primo dela se afastou, na verdade, da nossa galerinha. E aí teve um belo dia, um churrasco que ele chamou... Um churrasco não, era num bar. E ele chamou todo mundo pra ir lá no aniversário dele. E a gente foi. E aí a prima dele, a Gabi, estava lá. E eu não falava com ela no colégio, mas eu lembrava dela no colégio. Eu achava ela bonitinha, tava acelerada, né? Mesmo ela sendo mais nova. E aí, nesse churrasco, eu vi ela lá, só que, né, já vi uma mulher, né? Ela já tinha se formado, já tava com mais de 20 anos, sei lá quando ela tinha na época, 22, 21, não lembro. Só que, nesse dia, eu estava muito embriagado. Muito mesmo. Porque... A gente foi pra esse aniversário, né, do primo dela. Tipo, e a gente... Só que a gente tinha... Isso era de noite. A gente tinha passado o dia inteiro num churrasco nosso. Então, quando a gente decidiu ir lá e ir pra lá, a gente já tava, mano, muito, muito ruim. Muito ruim. Então, quando eu cheguei lá... Mano, eu falei, mas eu não vou conversar com ela. Não tenho a menor condição. Eu vou fazer merda se eu falar com ela agora. Só que depois eu fui... E aí eu fiquei conversando com, tipo, tu vai com uma galera, né? Com quem tava ali. Tava ali, tava a família dele inteira. E aí, depois eu fui descobrir que... Depois que eu saí de lá, que eu fiquei conversando um mau tempão com um cara, falando de várias coisas. Tipo, de moto. E eu nem tenho moto. E depois eu fui descobrir que esse cara era o pai dela. Mas ele também tava embriagado. Então, tudo certo. Enfim. E aí, cara, no dia seguinte, sóbrio, eu peguei e chamei ela no Facebook. Aí, e você? Vi você ontem, hein? Como é que tá aí? É, e aí foi assim. Comecei a falar com ela e já era. Não tem nada de destino, não. A gente cria as coisas aqui, entendeu? O que mais? Manda a data e a hora do nascimento. Gente, olha só. Olha que interessante. Eu nasci à meia-noite e meia. Do dia 28 para o dia 29. Então, meia-noite e meia do dia 29. Só que era o horário de verão. Aí eu não sei como é que funcionam os astros. Se os astros respeitam o horário de verão ou não. Porque se eles não respeitarem, então eu nasci às 11h30 do dia 28. De dezembro. Então, aí eu não sei. Obrigado, Marcos. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras. Deram o nó de implementarem os meus trabalhos na área de Marcos também. Muito obrigado. Tamo junto. Fico feliz em ajudar. Tem uma pergunta aqui do Matheus. Qual foi o estabelecimento que mais te chamou a atenção devido ao branding? Cara, isso é legal, hein? Isso é um exercício que eu costumo fazer. Quando eu estou ensinando. Amor, eu acabei de contar como a gente se conheceu. Só faz o favor. Ah, porque eles começaram a fazer perguntas sobre o Lohanor. Sobre o quê? Sobre eu. Põe um cafezinho aí pra mim, por favor. Qual foi o estabelecimento... Amor, qual foi o estabelecimento que mais te chamou a atenção por causa do branding? Você lembra aí, recentemente? Recentemente? É, que te vem na cabeça aí que você... Algum lugar que você foi? Uma loja, um restaurante, qualquer coisa. A loja do KitKat no Morumbi. Loja do KitKat no Morumbi? É. Eu não vi isso. É, eu fiz. Ah, não estava vendo. E aí, como foi? Eles copiaram a loja do M&M's. Copiaram quem? A loja do M&M's. A loja do M&M's de Orlando? Aquela loja, não é? É. Eles fizeram vários tubons, assim? Fizeram. Na hora. Ó, Gabi, estou te chamando. Vem conhecer o Pedro. Ela já veio aqui algumas vezes. É que ela não ficou a live inteira. A gente precisa comprar duas bikes. Comprar mais uma bike. Ah, essa bike na verdade é minha. Não, não sei o que você está falando. Pedrão, essa é a Gabi. Bom dia, people. Eu amo KitKat. Ah, a loja é absurda, aquela loja do Morumbi. Eu não estou fazendo aniversário. Eu faço 31 de maio. Vou fazer 30. Vou fazer 30, né? Ai, sim. Dá a bojinha. Arrapeuzinho. Olha o Pedrão. Pedrão, a gente precisa se conhecer. E essa amizade precisa ser verdadeira. Ai, ai. O que mais? Deixa eu ver uma marca aí, um estabelecimento que me chamou a atenção devido ao branding. Cara, o Pedrão falou para você chamar ele para drinks. Alô? Então, ó. Eu não é um estabelecimento, cara. Mas tem uma marca que eu vou fazer um conteúdo até para o YouTube, é uma análise de marca. Que é uma marca de água. Chama Liquid Death. Tá ligado? E, cara, é um dos melhores posicionamentos que eu já vi. É uma água enlatada que, quando você pega a lata, parece uma cerveja, velho. E toda a comunicação é uma comunicação tipo heavy metal, assim, pesadona. Que, tipo, você tem certeza que ali não é água. Mas é água. Esse é um branding que ficou comigo. Espera que ela vai voltar. Eu acho que ela... É, vai voltar. O computador dela está aí. Aí eu faço perguntas para ela. Enquanto isso, eu respondo as outras. Espera aí. Como é comum viver quando vocês querem me fuder, né? A gente chama o André também, mas acho que por ser bodybuilder ele não deve beber. É, eu bebo pouco. Mas eu bebo. Toma um drink, sim. Uma, duas vezes por mês. Rola. E como lidar? Ó, amor, vem cá. Antes que você vá para o seu escritório. Fizeram duas perguntas para você aqui. Ah, essa aqui é sacanagem, velho. Como é conviver com o André? Não vai, não precisa responder de verdade, de verdade. Só dá uma resposta ali. Como é conviver com o André? Olha. Fala que é difícil. Eles acham que é fácil, mano. Não é? Falei, eu sou chato pra caralho. É, então, é porque como ele é muito disciplinado, ele também é muito metódico. Então, existem coisas que não podem mudar. E quando você vive em ambientes compartilhados... Mas ele é ótimo, gente. Ele é incrível. Falei, eu falei isso aí. Eu vou falar pra falar aqui. Tem outra aqui. Não sei se vocês conseguem ver se eu vou na segunda sua percepção. Tá, metódico. Obstinado. Eu não vou nem olhar pra você no cartilho. Só três? É, entendi. Fala mais aí. Felizmente, forte. Lindo. Assim, vamos parar por aí. É, para por aí. Fala uma ruim. Fala uma ruim. Fala uma que é difícil. Então, o metódico, ele pode ser... É, o metódico é difícil. Ele é bem ruim. O metódico é ruim, tá. Porque a pessoa, né, às vezes ela não é flexível. Não que ele seja 100% metódico, mas... Porque a gente ainda consegue, né, compor mais em algumas coisas. Só que... Quando a pessoa é muito, ela não vai conseguir dar o braço e torcer. Isso é um problema no relacionamento. Eu sou assim. Não, ela não é assim 100%, mas... Às vezes eu acho que eu sou. A gente precisa fazer aqueles desafios lá no... Que a voz fala, pergunta. E a gente tem que apontar quem é o que, né? Pera aí. Fazer uma live com as pessoas da Gabi. Gabi, conta uma situação engraçada do Lona. Uma situação engraçada. Cuidado com o que você perguntar. Ah, gente, eu não sei. Estou pensando em coisas que eu poderia falar publicamente. É, isso é importante. E aí vai ficar registrado, lembra? Que essas lives ficam gravadas. Ah, é muita pressão aí. Ah, sei lá. Tem coisas que ele faz que... Até coisas idiotas. Quando ele faz alguma coisa do tipo cair na rua, alguma coisa assim... Eu não caio na rua. Então. Ele fica sério. Ele finge que aquilo não aconteceu. Mas é muito engraçado que ele é grande. Quando que eu caí na rua? Às vezes tá molhado, você escorrega. Ah, quando eu tô roubando? Não é perfeito? Você fica tipo, sério. Conta alguma coisa engraçada. Alguma coisa engraçada não, né? Alguma situação da preparação. Da preparação. A gente não tinha nada... Tá bom, uma situação engraçada da preparação. Ele competiu duas vezes. Eu nunca tinha ido num... Num backstage. Num backstage de bodybuilding. Eu cheguei lá. Tipo, simplesmente todo mundo estava pelado. Não estou zoando. As pessoas... Não, tinha um tapa-sexo. Tinha um tapa-sexo. E o pior, o segundo, era unissex. Então tinha homens e mulheres no mesmo lugar pra pintar, né? Pra dar sofrimento ao palco. No mesmo lugar, tipo, com tapa-sexo. Respeito, respeito. É uma comunidade, assim, é um nicho. Tão diferente do resto da sociedade. E aí isso foi... Isso foi tão... Isso foi chocante e engraçado. Porque eram uns caras, tipo, muito grandes com umas tanguinhas, assim. Inclusive... E eles estavam todos comendo fandangos e... Cheeseburger. Pode crer, velho. É horrível, né? É tipo, dá um tilt na cabeça. Caralho, uns caras enormes, bronzeados, com tanguinha, comendo cunhida de criança. O que está acontecendo? Socorro! É isso aí. Isso é engraçado. Acho que... É... Isso é coisa de capricornianos... Então... Provavelmente você deve ser a pessoa que não é a mais organizada do relacionamento. Porque não dá. Não dá. A Gabi é bodybuilder, mas não compete. Não, eu não sou bodybuilder, não. Deixa eu ver. Pelo de que... Vocês estão planejando os babies? Será um desafio? Olha, a gente gostaria muito de um novo golden. Depois que o Nick se foi, ficou um grande vazio. E a gente... Vai se preparar pra ter pelo menos dois cachorros. Dois goldens. Essa é a resposta. Pessoal, racha no bico da tanguinha. Gente, é sério. Pedrão, eu vou te chamar pra ir pra um campeonato. Próximo campeonato você vai, irmão. O Pedro vai adorar. Você vai adorar. É um mundo muito separado do que a gente está acostumado. De verdade. É. Isso não. E aí, tipo, em vez de drink, as pessoas ficam doidonas de pré-treino. Então, tem os estandes, aí você toma vários pré-treinos, fica ligado, e aí você sai pela feira, backstage, os caras, não sei o quê. É, tipo, uma vibe. Ainda espero conhecer vocês seriamente. Carlos, a gente vai se conhecer seriamente. Sem risadinha. Vai conhecer... O Carlos é famoso, hein? O Carlos é famoso. Carlos, eu só ouço o seu nome de manhã. É isso aí. Vocês vão? Boa, mas é isso. Conto com vocês. Por favor. Já vai preparando, que... Quando vai ser? Vai ser no final de outubro do ano que vem. Mister Olímpia Brasil. Já se prepara. Bora. Tipo criança quando comendo muito açúcar. É isso? É. É exatamente isso, é. Exatamente isso, velho. Boa loucura. A gente faz isso de forma programada. Tá bom, obrigado, viu, amor? Beijo e bom trabalho pra todos. Bom dia. Agora voltou o algodão doce aqui, meu Deus. Espera aí, tinha passado perguntas aqui. André, quando você se tornou bodybuilder? Ó. Cara, eu me apaixonei pelo bodybuilding com 15 anos. Mas eu só fui começar a competir de mesmo ano passado. Ano retrasado. Agora. Foi uma paixão, cara. Foi paixão mesmo. Quando eu comecei a treinar, eu adorei o espaço, o ambiente, os exercícios. E... E aí... Depois eu comecei a consumir a cultura. Quando eu assisti Pumping Iron, que é o filme do Arnold, né? Da década de 70. Puta, aquilo mexeu comigo profundamente. Então... A verdade é que, cara, eu vivi a maior parte da minha vida como bodybuilder, mas escondendo isso, né? Na faculdade eu comia... Comia a minha marmita no banheiro. Depois quando eu tinha carro, no carro. Porque eu tinha preconceito pra caralho. E aí... Acho que hoje tá um pouco mais popularizado, mas... Mas era foda. Então eu tinha que esconder. Então, tipo... Eu queria viver como bodybuilder, mas eu também tinha que fazer as coisas normais, sociais... Que um jovem fazia. E fazia. Entendeu? Então, assim... Eu não sei, cara. Acho que, tipo, depois que eu encontrei a Moura, que eu encontrei o meu treinador, Plata... Eu meio que me encontrei de novo, sabe? O papo tá bom aqui sobre mim, mas tinha ficado uma... Tinha uma pergunta muito séria aqui, que eu passei. Pera aí. Não vou esquecer. Pera, 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 pera. Aqui, ó. Do Gabriel Lima. Como lidar com a comparação com os outros profissionais, por mais que eu saiba de forma lógica que não faz sentido, é inevitável. É. Você mesmo respondeu, né, irmão? É inevitável. Então... Se é inevitável, o máximo que você pode fazer é aprender a conviver com isso, mano. São algumas ferramentas que você vai aprendendo ao longo da vida, que vai te permitindo lidar com esse tipo de situação. Mas, cara... Uma coisa que eu percebi é que sempre que eu me comparava com os outros, eu era muito injusto, sabe? Eu não comparava as coisas que eu era bom, eu comparava só o que eu fazia, o que eu tinha menos habilidade. Você já para pra pensar se você faz isso também. Entendeu? Tipo, ao invés de eu ficar comparando, por exemplo... Eu ficava comparando a minha capacidade de design gráfico, né? Com outros diretores de artes incríveis. Cara, eu já falei, eu sou um designer médio. Designer gráfico médio. Mas eu acho que eu tenho uma capacidade de negócios, de um tino comercial. Eu sei liderar uma equipe muito melhor do que a grande maioria dos designers. Então, tipo, eu acho que uma coisa que pode te ajudar é, tipo... Às vezes, a gente quer muita coisa. Eu quero ser igual o Sagmeister. Eu quero fazer design igual o Tio Caio. Eu quero ser produtivo e eficiente, igual o André Candeloro. Mas você tem que nascer de novo. Então, é tipo... Para pra analisar aquilo que você realmente é bom. E investe mais tempo nisso que você é bom. Ao invés de você ficar tentando melhorar outros aspectos que você tem mais dificuldade. Mas você gostaria de ser bom. Sabe? É meio vaidade isso. Comparação é vaidade, cara. Comparação é egocêntrico. Né? Então... É um processo, irmão. É um processo. Comparação é a morte do prazer. Lembra dessa frase. Toda vez que você for se comparar com qualquer outra coisa, você vai perder o prazer. Vai treinando isso. Tem que treinar. Tem que treinar e, tipo, fazer o seu. Uma coisa que funciona muito pra mim também é porque, assim, essa comparação, quando a gente está no começo, ela é muito constante. Por quê? Porque a gente ainda não está com... Não está claro exatamente ainda a nossa proposta para a sociedade. A gente não tem um cliente na nossa cabeça, uma comunidade que a gente pode ajudar e essa comunidade sabe que a gente ajuda ela. Tipo, a gente ainda está querendo encontrar um lugarzinho na sociedade, um lugarzinho no mercado. E quando a gente faz isso, a gente faz olhando para quem a gente admira. Então, a comparação é constante. Mas quando você começa a trabalhar de verdade e pensar no valor que você pode gerar para os outros, aí deixa de ser sobre você e passa a ser sobre os outros. Passa a ser sobre quem eu quero servir. Então, tipo, pensa assim, se eu ficar me comparando com, tipo, sei lá, o Epifania do Tio Caio, o Brandster do Sebastiani, os cursos do Kimura... Eu perco tempo de melhorar a minha comunidade, de melhorar o Marcados. E o meu compromisso é com o Marcados, é com vocês. Eu não tenho nada a ver com os cursos dos outros que tem aí, entendeu? Ah, mas, porra, o curso do outro está... Puta, eles estão usando uma plataforma melhor. Puta, o design e a identidade estão muito louca. Puta, mas eles fizeram isso. Eles fizeram aquilo. Mano, foda-se, eu preciso pensar em mim. As melhores decisões que eu vou tomar para o meu trabalho, não vai ser pensando no que os outros estão fazendo. É pensando na minha comunidade. É pensando em quem eu quero ajudar. Entende? Espero que tenha te ajudado. O bicho... Bicho, entre para o reservatório de dopamina. Entrei ontem e já ruchei umas aulas que realmente ajudam. Está aí, uma dica. O dobatório... Dopatório... Reservatório de dopamina lá do Elzen. Eslen. Wesley. O que fazer quando você faz uma pergunta e o cliente já responde umas três na primeira reunião? Isso atrapalha muito. Cara, isso não te atrapalha. É que, tipo, as pessoas não são robôs, cara. Você tem um roteiro de perguntas para seguir, mas as perguntas vão te levar para outros lugares. E você tem que entender que se a pessoa está respondendo várias coisas ao mesmo tempo, é porque ela está querendo transmitir informação. Isso é bom. Então, quanto mais o cliente fala, melhor. Você tem que ficar... presta atenção. Pega o que ele está falando. Às vezes você está em uma pergunta e ele te responde outras três coisas. Tudo bem, explora essas três coisas. Depois você dá uma volta e volta para o seu roteiro. Toda informação é importante. Não ache ruim. As pessoas não vão ser robôs e te responder exatamente o que você espera. E é muito ruim aquele cliente que você pergunta alguma coisa e ele responde com uma frase sucinta também. Então, isso não é ruim não, tá, cara? Quanto mais informação ele te dá, melhor. Pô, André, eu não faço isso me comparando, mas estudo todo dia para ser bom em algo que, para mim, eu não sou hoje. Mas acho isso ruim. Calma, eu não entendi. Eu não faço isso me comparando, mas estudo todo dia para ser bom em algo que, para mim, eu não sou hoje. Tá, entendi. É, você está falando porque quando eu disse que é melhor você investir naquilo que você já tem aptidão, né? Cara, eu não estou falando que você não deve aprender coisas novas, você não deve desenvolver habilidades que você não tenha, não é isso. Mas, saiba que você vai ter muito mais sucesso desenvolvendo uma habilidade nativa sua do que criando uma coisa que você não tem. E isso vale para tudo. Isso é uma filosofia, tipo, de investimentos até, né? De negócios. Mas eu acho, sim, que a gente tem que tentar desenvolver novas habilidades. Só coloca isso na balança, só, tipo, e quando eu falei isso, eu falei para uma pessoa que estava com problema de comparação. E eu falei isso porque quando você se compara, a chance é que você compara a parte que você não tem tanta habilidade. Você não compara aquilo que você tem aptidão para fazer. Entendeu? André, salve. Ontem vi Rios falando sobre produtizar nosso trabalho, sobre como vender. Sabe dizer qual embed você aborda isso melhor? Não sei, irmão. Não sei, velho. Infelizmente, eu não sei. Você pode ir lá no link do YouTube e tentar pegar pelo título. E tanto na thumbnail, né? Tem a thumbnail, que tem um título da live. E na descrição, normalmente, tem alguns tópicos que a gente passou. Tá? Mas, eu não lembro, irmão. São todos os dias uma hora aqui e eu não consigo saber. Eu não tenho essa organização, não. Se você estivesse no grupo marcados, eu saberia o que te dizer. Como vender, não. Mas como produzir conteúdo focado no empreendedor que contrata nosso serviço. Ah, então. Não sei. Falei disso várias vezes, mas eu poderia te responder essa pergunta agora. A primeira pergunta que eu te faria é, você sabe quem é o empreendedor que contrata seu serviço? Se você souber quem é ele, faz conteúdo que resolva o problema dele. Ele vai te contratar. Tá? O problema é dele. Ajuda ele a chegar onde ele quer. Entrega tudo no conteúdo. Pensando nele. A chance é que ele vai te ligar. Eu não sei porque eu tenho mania de falar te ligar. Eu entrego a minha idade, né? Ele vai te mandar uma mensagem. É isso aí, Carlos. Conversa, sai um pouco do roteiro, sai um pouco do padrão de perguntas e depois volta pra linha. É isso. Porque senão fica muito engessado. Você tem que deixar a pessoa se sentir... Se sentir... A vontade conversando com você. Tem que ser uma conversa. Não pode ser uma coisa engessada, dura, tá? Não, pergunta, 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 pergunta e... Não. Não, cara. É uma conversa. E as perguntas ali, o roteiro de perguntas é... É um roteiro de fato pra você balizar a conversa. Você tem que entender que, tipo, aquelas perguntas foram colocadas ali... Porque elas vão te ajudar... Não só a chegar nas informações que você precisa, mas também a você demonstrar o valor do seu trabalho. As perguntas servem pra você estar sempre colocando o seu trabalho como um meio para o cliente chegar onde ele quer. Certo? Gente, eu tô sofrendo tanto com esse calor. Tá muito abafado. Nossa senhora. Eu não nasci pro calor. Uh! Muito bem. Tivemos perguntas de branding... Perguntas de... Prospecção... E perguntas íntimas. Perguntas íntimas do Lona. E também da... Da Gabriela, né? Assiste lá. Como se tornar um designer melhor, sendo menos designer. Obrigado, Carlos. Nossa, pode crer, né, Carlos? Você é o meu catálogo. Você é o meu índex. Você é o meu índice. Boa. Neto, tá aí, ó. Qualquer dúvida que você tenha sobre o meu conteúdo, pergunta pro Carlos. André, você já desistiu no meio de algum projeto? Projeto Verão? Já desistiu no meio do Projeto Verão? Cara. Eu ia falar não, mas eu lembrei de uma coisa, hein. É que o termo não é desistir. Mas eu já não... Aê, Chu. Aí, ó. Mais um treinador do amor aí entre nós. É... Então. Desistir não é a palavra, mas eu já demiti um cliente no meio do projeto e parei o projeto. Inclusive falei, conversei sobre isso ontem, no papo com o Estevam, Nessa nova série de conteúdos que eu tô fazendo lá pra comunidade. Eu contei essa história lá. É... Na verdade eu não contei essa história lá, mas eu contei esse caso. Mas é que, cara... Não é que eu desisti do projeto, né. Eu demiti o cliente. Agora, desistir do projeto, não, velho. Não faz parte, né. Você foi contratado pra fazer uma coisa. Já aconteceu de no meio do projeto a gente ter que dar uma volta. É... Tipo, recomeçar. Ou voltar atrás de alguma etapa. Isso é comum. Mas desisti, não. Desisti, não. Mas já demiti o cliente. Já demiti o cliente. E... Deixei o projeto na metade, mesmo. Mas... Por que eu... Justamente porque eu tinha... Por que que eu despedi o cliente, né. Demiti o por quê. Porque... Cara, uma série de fatores. Mas era tipo um cliente do inferno, assim. O que eu quero dizer com um cliente do inferno, cara. É... O... Eles... Primeiro... A coisa que... Primeiro... Um ponto que eu não admito. É... A pessoa falar uma coisa e fazer outra. Quando o cliente... Tá comigo na reunião de apresentação do projeto. Eu apresento pra eles. Todo mundo gosta. Todo mundo concorda. Todo mundo fala bem. Beleza. Vamos seguir. Aí depois passa uma semana. E eles pedem um call. E todo mundo mudou de opinião. Ué. O que aconteceu, velho? E isso aconteceu várias vezes. Não foi uma vez só. Isso foi acontecendo. E aí eu percebi que tipo... Eles vão ser assim sempre. Toda vez que eu entregar. Eles vão aprovar. Presencialmente. E depois vão vir querer achar pelo novo. Isso porque eles não tinham... Por diversos motivos. Eu não vou entrar nas questões. Mas... Ao ponto, cara. E aí foi o limite pra mim. De o cliente querer colocar... Me dizer como que eu deveria fazer o meu trabalho. Aí foi o limite pra mim. Aí não foi bom. Inclusive eu discuti com o dono dessa empresa. Se a gente se encontrar na rua. Provavelmente a gente não se cumprimenta. Provavelmente a gente não se cumprimenta. Porque eu não aceitei não. Ele começou a levantar a voz pra mim. E eu não aceitei. Então... Mas aí tá. A lição que fica é... Eu aprendi a levar o meu processo de entrega como um advogado. Não com um advogado. Mas como um advogado. Todas as entregas... Acontecem mediante a... Uma documentação. Então... Todas as vezes que eu apresentei pra eles uma... Que eu fiz pra eles uma entrega. Eu pedia... Eu levava um documento e eles assinavam. A gente colocava lá as alterações, as revisões e eles assinavam. Então quando eles começaram a virar casaca e começaram a querer vir pra cima da gente. E eu falei, ó... Eu vou rescindir o contrato. Vocês não estão deixando a gente trabalhar. A gente tinha na mão uma planilha. Com todas as entregas. Todas as datas. Com todas as informações. Todas as assinaturas deles. Tudo certinho. Então... Quando foi pros advogados... Quando a gente... Eu parei de falar com o dono da empresa. Ele parou de falar comigo. E foi direto com os advogados. Os advogados... O advogado dele não pôde fazer nada. Eles tentaram vir pedir alguma coisa pra gente. Num acordo. A gente falou, não. A gente já tinha recebido nossa parte. E a gente falou, a gente não vai fazer mais nada. E não vamos devolver dinheiro também. Mas foi muito estressante, velho. Foi muito estressante. Como admitiram clientes em casos assim? Qual abordagem usar? Cara, não tem abordagem. Não tem abordagem. Quando chega nesse limite... Já rolou muita discussão. Já rolou, mano. Já desrolou. E a gente já tava tentando. E tentando... Olha, gente. A gente tá entregando pra vocês. Vocês não tão sendo consistentes com a devolutiva de vocês. Vocês dizem uma coisa... Vocês falam uma coisa primeiro. Depois falam outra. A gente tá perdendo tempo. O projeto tá ficando mais caro. Porque ele tá... Porque ele tá demorando mais tempo. Não tá dando certo. Chega uma hora que a gente fala. Bom, a gente vai rescindir o contrato. Não tá? Ou vocês pagam mais dinheiro pra gente. Porque a gente tinha estipulado um prazo máximo de dois meses. E a gente já tá no terceiro mês. Ou a gente termina por aqui. É assim. Não tem muito o que fazer. Terminei a reunião com a mulher e falei o orçamento pra ela. Disse que vai correr atrás do dinheiro. Olha o peso disso. É isso, cara. Quando você consegue... Gente. Quando o valor excede o preço, as pessoas compram. Quando você consegue demonstrar o valor do seu trabalho, mesmo que a pessoa não tenha o dinheiro, ela vai correr atrás. Porque o valor excedeu o preço que você tá dando. Ela sabe que ela vai ter muito mais coisa do que ela vai pagar. Entendeu? Então, mesmo que ela não tenha o dinheiro ali na hora, ela sabe que vale a pena correr atrás. Parabéns, Carlão. André, como fazer pesquisa sobre o cliente ideal? Em um projeto em que o seu cliente não sabe quem é o cliente dele, como posso ajudá-lo a descobrir? Pô, aí é foda, né, irmão? O cara que é mágica. A gente teve essa discussão ontem. Na aula de ontem. Meu irmão, se o cliente não sabe quem é o cliente... Se o seu empresário não sabe quem é o cliente dele... Quando eu digo saber, ele não tem nem noção. Ele não consegue nem falar. Meus produtos são para mulheres entre 30 e 40 anos. Mulheres que gostam de fazer yoga. Ele não sabe nada disso, velho. Porra, mas como assim, irmão? Por que você levantou da cama, então? O que você está querendo? Eu não estou entendendo. É isso que eu não consigo entender. Sabe? Ajudar o cliente a descobrir o que é o produto. Olha para o produto. O produto faz o quê? O que esse produto faz? É o quê? Uma almofada? Tá, uma almofada serve para muita gente, mas qual é o estilo dessa almofada? O que você imagina que essa almofada seja apelativa? Ela tenha uma proposta sedutora? Para que tipo de gente? Quem pode gostar dessa... Não tem como. Não tem como você começar uma empresa sem saber para quem é o seu cliente, mano. Isso é revoltante. Cuidado. Existe uma diferença muito grande entre você fazer estratégia de marca... E aí, quando você faz estratégia de marca, você precisa entender o modelo de negócio do seu cliente. Agora, outra coisa é você desenvolver o modelo de negócio do seu cliente. Esse não é o seu trabalho, irmão. Não é o seu trabalho. Cuidado, gente. Cuidado. Eu já me fudi muito assim, mano. Ele vai botar a culpa em você depois, Henrique. Porra, o cara não sabe quem é o cliente dele, mano. Tipo, ele não tem uma ideia. Nunca vendeu. É complicado. É complicado. É muito difícil. Eu até falei o exemplo do Shark Tank. Você já viu no Shark Tank? Quando você vai no Shark Tank... Quando você vai no Shark Tank... Como que chegam as propostas lá? Tipo... O cara chega e fala... Não... Meu nome é André... E... E eu tava... É... E eu sou bodybuilder. E eu comecei a fazer cardio de manhã. Cumpri uma bike pra fazer cardio de manhã. Porque eu queria fazer live. E aí eu percebi que, porra... Muitas pessoas podem fazer live quando estão fazendo cardio. E eu desenvolvi uma máquina nova... Que tem cardio e também tem um celular. Que tem um sistema de transmissão de live streaming. Pronto. Você tá pensando... Quem que é o seu cliente? Porra... São pessoas... Que fazem... Streaming... E querem fazer cardio ao mesmo tempo. Quem que pode ser? Porra... Pode ser personal trainer. Pode ser dono de academia. Pode ser atletas. Não tem... É isso que eu não entendo... Quando você expõe uma pessoa e fala... Eu não sei quem é meu cliente. Meu irmão... Como assim, irmão? Você quer ajudar quem? Pra que você tá vendendo? Pra que você existe? Você decidiu... Vou começar uma empresa... E você não tem a menor noção... De quem você quer ajudar. Eu não entendo. Eu não entendo. Acaba sendo muito... Então... Mas aí tudo bem. O cliente querer vender pra todo mundo... É normal. Mas aí... É a capacidade do estrategista de perceber... Como eu disse ontem na aula... Você falou... Legal... Se você tem uma pizzaria... Sua pizza é pra todo mundo. Sua pizza não vai escolher quem vai comer. É verdade. Mas porra... Vamos... Criar uma proposta... De valor... Que seja um pouco mais específica... De alguma forma? A gente tem várias pizzarias aqui no bairro. Só nessa rua tem cinco. Tá todo mundo vendendo aqui... Pro mesmo público. É pra mesma região. Então a gente pode partir do ponto que... Prioritariamente... Os consumidores dessa pizzaria... São o... É o bairro aqui que vocês moram. Pô... Vamos... Vamos abraçar a causa. Vamos falar que nós somos a pizzaria do bairro tal. Vamos levantar o senso de comunidade do bairro. Porque aí todo mundo que gosta de ser patriota... Eu sou do bairro tal. Eu sou da Moca. Eu sou do Morumbi. Aí começa a pedir lá. Por isso que existe essa... A melhor pizza do Morumbi. Né? Tipo... Isso funciona. Você começa a segmentar. Né? E aí depois que você se torna conhecido o suficiente... Aí você começa a ser consumido por outros bairros. Né? Então tipo... Ah, eu moro no Morumbi... Mas eu quero pedir a melhor pizzaria da Moca. Rola também. Mas gente... Não tem como ficar nesse papinho de é pra todo mundo. Isso não funciona, velho. Vocês sabem disso. Uma mensagem genérica... Não tem alcance. Muito obrigado, Gabriel Lima. Ótima definição. Última perguntinha aqui, gente. André, já aconteceu de você ter que mudar o seu trabalho porque não interpretou as respostas com clareza? Já. Já. Já aconteceu sim. Já aconteceu sim. Esse eu lembro de um exemplo. Na verdade, o Sibélio, o que acontece é assim. Não é que você interpreta as informações erradas. Mas normalmente... Se apresentam mais de um caminho pra você seguir. Né? Quando a gente tá fazendo um processo de diagnóstico... A gente... Coleta diversas informações... E aí a gente começa a ter algumas premissas, né? Que é como eu chamo... As informações gerais, né? O overview daquele projeto. E essas informações... Informações tanto sobre o negócio, sobre o mercado, sobre o produto. Se você olha de longe... Você consegue conectar essas informações de mais de uma forma. Tá? Então, o que já... O que é até bastante comum de acontecer... É... Você encontra um caminho... Conectando essas informações de uma forma. E aí você começa a investir nesse caminho. E aí você chega lá... E você descobre que não é muito legal. E esse descobrir que não é muito legal... Muitas vezes acontece pelo próprio cliente. Ele percebe... Puta, eu não tô gostando. Isso sim. Tô falando de um cliente que tenha certas habilidades de comunicação, né? Mas... Isso é muito comum de acontecer. Agora, tipo... A gente leu errado as informações... Isso não é tão comum. Não é comum. Não consigo lembrar de um exemplo, tá? Mas essas... Essas... Direções criativas que a gente pode tomar... Elas são comuns, assim. A gente sempre tem mais... A gente pode ir por esse lado. A gente pode criar uma marca que seja mais... Mais brasileira. Com um atributo mais Brasil. Ou... Ou a gente pode abraçar aqui... A nossa herança... De tecnologia. Sei lá. E assim... A gente vai contar a mesma história no final. Só que os eixos narrativos são diferentes. Entendeu? E a gente tem que tomar essas decisões. E às vezes a gente tem que voltar atrás. A gente testa um... Chega lá na frente e não ficou legal. Volta. Tá? Ai, ai. Muito bem. Mais um card concluído. Mais uma live em bed. Ó. Amanhã... Amanhã tem anúncio, hein? Tem um recado. Um anunção para fazer para vocês aí. Vamos... Vamos começar... As movimentações de abertura da comunidade em dezembro. Como vocês já sabem, vai ter um evento aí, né? Um evento para abertura da comunidade. E esse evento é uma grande oportunidade... Para você ter aula de graça, né? Então... Prazo médio de entrega do projeto do manifesto. De dois... Pelo menos dois meses. A média é de dois a quatro meses. Mas... Já chegou até o dobro disso, tá? Obrigado, gente. Obrigado pela companhia. Obrigado pelo papo. Amanhã estamos juntos de novo. Live em bed às oito amanhã. Ótimo dia para vocês. Desemperado. Pelo menos três meses. Pelo menos dois meses. Obrigado.